Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. O nosso tema de hoje são os pops opcionais ou adicionais, que você pode aplicar aí nas suas consultorias para ajudar o seu cliente com padronização de processos. A Mara tá aqui, Mariana, Lavinia, Tula. Olha só, galera chegando aí. Que é o nosso encontro aí no nosso almoço. Na sua pausa aí de descanso, a gente se encontra para falar de consultoria, tá? Mamitas tá aqui, Joel, Gabriela, Brenna. Um bom almoço para vocês aí, tá? Hoje quero falar com vocês sobre os pops, tá? Durante toda semana eu falei sobre pops diferentes. Falei sobre o pop da higienização das instalações, equipamentos e móveis. Falei sobre o pop de controle de pragas. Falei sobre o pop de higienização do reservatório. Falei também do pop de higiene e saúde dos manipuladores, que são os pops exigidos pela RDC 216. E hoje eu quero falar sobre os pops adicionais ou opcionais. Ou seja, pops que não são obrigatórios, mas que você, como consultor, pode aplicar nos estabelecimentos dos seus clientes para ajudar na padronização de operações que você entende que são importantes, né? Cada estabelecimento tem suas operações diárias. Operações desde recebimento, armazenamento, preparação e serviço ao cliente, né? Entre todas essas etapas de processo, nós temos várias atividades que podem ser padronizadas. E isso traz para o estabelecimento mais eficiência, reduz falhas, traz mais produtividade para a equipe, traz mais controle desses processos. Então, padronizar operações traz muitos benefícios, traz funcionalidade para o local e é uma boa ferramenta para se trabalhar junto com o cliente, tá? Além de a gente atender a legislação sanitária com os pops obrigatórios, nós trazemos essa eficiência para o dia a dia da equipe padronizando operações, tá? Quando a gente padroniza a operação, a gente consegue também que, independente de quem faça a operação, ela sempre seja feita da mesma maneira. Então, isso traz para o estabelecimento esse controle de que, ah, essa higienização, ou esse tapa do processo está sendo sempre feita igual, né? Não muda de acordo com a pessoa que faz. Então, é importante a gente ter isso em qualquer negócio, né? Não serve de alimentação também, mas qualquer negócio que tem processo funciona melhor, né? Porque existe esse cuidado com cada atividade, existe uma atenção para cada atividade, um tempo para cada atividade ser feito, uma forma para cada atividade ser feita. Então, isso é super importante para o funcionamento de um negócio, tá? Quais são os pops que eu sugiro que vocês façam? Aqui focando de uma forma geral nos estabelecimentos, tá? Eu não vou pegar particularidade de um estabelecimento ou outro, mas pops opcionais que dá para a gente aplicar em qualquer cliente. A gente pode padronizar, por exemplo, a operação de recebimento dos alimentos. Como assim, Maiara? Colocar um passo a passo mesmo para a equipe seguir, para sempre ser feita da mesma maneira e a gente ter esse controle rigoroso do recebimento, que é super importante, né? Então, um passo a passo que a gente pode padronizar aqui para a equipe é eles verificarem validade, verificarem a integridade da embalagem, verificarem temperatura, verificarem quantidade, pesagem, né? Características dos produtos, que são pontos essenciais para a gente fazer um recebimento adequado para não receber nenhuma matéria-prima vencida, que passou por algum processo de descongelamento ou que está com a sua embalagem violada e que por algum motivo essa matéria-prima não destaca, não teve a sua qualidade mantida durante o transporte e a entrega, tá? Então, a gente pode padronizar essa etapa de recebimento de matérias-primas. A gente pode também padronizar o armazenamento dos alimentos perecíveis, colocando organização de prateleiras, organização no recebimento e na ordem de armazenamento. Então, armazenar primeiro os alimentos refrigerados, depois os congelados, depois os não perecíveis, né? Então, padronizar essa etapa de armazenamento também é super importante, porque aí, independente de quem receber e de quem armazenar, isso vai ser sempre feito da mesma maneira, sempre feito igual, preservando aí a qualidade e a segurança do alimento. A gente consegue ainda padronizar a etapa de coleta de amostras, fazer um pop, um passo a passo de como faz a coleta de amostras para que também não haja erros nessa etapa. Se a gente coleta a amostra errada, a gente compromete a amostra. E aí, a gente condena o estabelecimento, muitas vezes, em relação a algo que não estava contaminado, né? Então, se o colaborador sabe esse passo a passo da coleta, a gente minimiza muito os erros, tá? A gente também pode padronizar a higienização dos hortifrutos, né? A gente pode fazer um pop de passo a passo de como higieniza o hortifruti, como que você lava folha por folha, como que a gente lava legume por legume, depois tira partes degradadas, depois mergulha lá na solução colorada. Então, a gente pode fazer um pop também com esse passo a passo. A gente pode ainda fazer pop de organização de estoque, né? fazer descarte de alimentos, dá pra fazer pop de todas as atividades que você entender que a gente precisa de um passo a passo padrão. A gente precisa de uma forma padrão dessa atividade ser feita, sabe? E isso, pra equipe, é muito bom. No começo, eles podem estranhar um pouco o uso dos pops, mas depois eles vão achar interessante, porque isso traz agilidade. Eles sabem o que tem que fazer, quando fazer, como fazer. Traz uma organização, né, pro estabelecimento, traz uma rotina de higienização pras atividades de higienização, traz os registros também que acompanham os pops, que fazem com que a gente consiga saber quando a atividade foi feita e por quem foi feita. Então, trazer pops pra dentro de uma cozinha, a gente traz muita funcionalidade e muitos benefícios. É um tipo de famento que a vigilância trouxe pra ajudar na minimização de risco de contaminação, mas que, no geral, ajuda muito também no funcionamento do estabelecimento, no dia a dia, né, na rotina ali. Tanta coisa que eles têm pra fazer, com os pops a gente consegue organizar tudo isso, a gente consegue deixar tudo isso em ordem, pra que, durante o dia a dia, isso seja feito corretamente. Não adianta fazer as coisas, mas fazer de qualquer jeito também, né? Então, o pop, ele traz essa forma correta de se fazer as coisas, na frequência correta de se fazer as coisas, com os utensílios corretos, no tempo correto, com os registros corretos, né? Então, faz muita diferença um estabelecimento que tem pops e que não tem, sabe? Você consegue perceber a diferença na rotina ali mesmo da equipe, na organização, na funcionalidade de tudo. O pop, ele vem pra otimizar tudo, todos os processos. É uma excelente forma de se trabalhar. A gente, às vezes, pensa muito assim, ah, vamos falar dos pops e trazer os pops porque vai atender a vigilância sanitária? Sim, vai atender também. Mas, no dia a dia, isso, a funcionalidade que eles trazem, se sobressai em relação a essa questão de atender a vigilância, né? Ele é muito útil pro dia a dia, faz muita diferença. E pra você, consultor de alimentos, é um serviço que você deve oferecer pros seus clientes, né? Por todos esses benefícios que eu falei aqui. O seu cliente precisa de tudo isso, desse cuidado, né? Quando a gente pensar em padronização de uma tarefa, gente, a gente tá pensando no seguinte, aí eu vou falar do ponto de vista do seu cliente, que a música aí pros ouvidos do seu cliente, né? Quando a gente padroniza uma tarefa, a gente possibilita que essa tarefa sempre vai estar da mesma maneira, certo? Se a gente faz sempre igual, a gente minimiza falhas na execução dessa própria tarefa, independente de qual seja, tá? Se eu minimizo falhas, gente, vocês concordam que eu consigo trazer agilidade, mais produtividade pra equipe? Porque eles não têm que ficar refazendo nada, porque já fez de primeiro certinho? Se eu reduzo falhas, eu também reduzo perdas. Porque, às vezes, numa falha, eu gasto produto de limpeza, eu gasto água, eu perco matéria-prima, eu perco tempo, né? Então, assim, quando eu faço certinho, eu evito falhas, e se eu evito falhas, eu evito custos. Se eu evito custos, gente, eu evito perdas, prejuízos. E se eu tô evitando perdas e prejuízos, eu estou ajudando esse cliente a ter mais lucro, porque se ele não tá gastando com coisas que não precisa, sobra mais dinheiro no bolso do cliente. Aí você me diz, qual estabelecimento que não precisa? De mais produtividade, menos falhas, menos prejuízo, mais lucro, né? Então, se a gente entende todos os benefícios que os POPs trazem, a gente consegue, de fato, mostrar pro cliente as vantagens de ele ter os POPs ali implementado na rotina dele. E aí é um serviço que eu preciso saber fazer, porque vai me abrir portas como consultor, tá? A gente tá falando de POPs hoje, tá, Marci Mello? E por que eu tô te falando tudo isso? Porque você, como consultor, trabalhando com boas práticas, há um serviço que você deve saber fazer, né? Quando você sabe, você tá pronto pras oportunidades que virão. Se um cliente precisa dos POPs pra atender a vigilância, ou até mesmo porque ele quer todos esses benefícios, você é o profissional que vai ajudar ele com essa necessidade, né? De trazer essa eficiência, de trazer essa funcionalidade, essa padronização pra dentro do estabelecimento dele.